Muito bom, né? A Fórmula 1 caprichou no desenvolvimento desse carro. E agora a gente vai conferir as novidades da Mercedes no Salão Internacional de Veículos Comerciais. Você vai conferir carros com baixo impacto ambiental. Confira! Nós estamos aproveitando esse evento agora aqui no Rio de Janeiro, a FETRANSRIL, para dar sequência aos lançamentos que nós fizemos em São Paulo, no final de 2011, da nossa linha de produtos Proconv P7 com a nossa nova tecnologia Blutec 5. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos aproveitando o evento para apresentar o nosso novo carro pequeno, o nosso novo micro-ônibus, o LO916, que vem com uma série de novidades, uma posição melhor do motorista, com um salão maior para passageiros, com uma nova tecnologia que permite melhor economia de combustível, melhor rendimento e menor custo operacional. Também estamos apresentando aqui o nosso superarticulado, o nosso veículo com 23 metros, com capacidade de carga de mais de 200 passageiros, aonde nós queremos mostrar a vantagem tecnológica de um produto Mercedes-Benz, seja no custo operacional, seja na facilidade de manobrabilidade, seja também na facilidade para o operador poder fazer a sua manutenção, poder fazer o veículo rodar tranquilamente na cidade, com uma única articulação, uma capacidade de carga incrível. Estamos também reforçando a apresentação dos nossos produtos rodoviários, especialmente com novas tecnologias, como o ESP, o EBS, o ASR, o ABS, tudo aquilo que dá mais segurança, dá mais tranquilidade, tanto para o passageiro, como também para o motorista e para o operador de ônibus, que tem uma garantia de um produto que tenha segurança de um sistema de frenagem perfeito, um sistema de frenagem ótimo, com tudo aquilo que garante a estabilidade do carro. Junto com isso também estamos colocando a nova geração de câmbio, o GO240, especial para ônibus, semi-automatizado, que vai facilitar muito também no transporte rodoviário de passageiros. Entramos no segundo semestre agora, bem mais claro, o mercado começando a aquecer, resultados até positivos pela parte de financiamento, temos aí uma taxa excelente nesse momento. Olha, temos um último trimestre do ano maravilhoso, com bastante vendas e com bastante negócios em andamento, isso motiva a todos nós da área de venda. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti